E aí camboi do youtube, tranquilo? Por dentro da garagem, vamos lá por dentro da garagem Só que por dentro da garagem não vai ser hoje com ela não Vai ser agora com ela não Vai ser com a menina aí ó Coisa simples Trocar A lâmpada aqui, que eu acho que queimou Que eu fui olhar os fuzis lá e não Não Ah meu irmão, essa chave é foda Toda vez é isso Deixa eu ver se eu consigo Com essa daqui Não é a correta, mas vai ter que ser ela Queimou as lâmpadas Eu acho que queimou as lâmpadas Deixa eu ver como é que é aqui Bora fio Essa é Nossa bicho Não sei se tá pra vocês vendo aí Bora meu irmão Orra Essa é a época do ano É Aqui a gente chama Fall Que é o Outono Tá vendo aquela Aquela A gente chama Pine Stroll Esse capimzinho aí Seco Esse capimzinho seco Bicho É É O maior causador de incêndio É o maior causador de incêndio Nos Estados Unidos Por causa dos pinheiros Certo Deixa eu prestar atenção aqui rapidinho Por causa dos pinheiros Eu vou mudar um pouquinho o assunto Pra vocês terem ideia do que é que aconteceu E Pra o fumante É normal né Fumar e jogar pita de cigarro Feito um fela da puta Em qualquer lugar Pega assim Tum Joga né Podendo pegar a pita de cigarro Vim aqui no concreto Soltar E Pisar E apagar né Não Simplesmente Pegou a pita do cigarro E ó Jogou Olha o que aconteceu aqui Né Virgínia Tava no quarto Da gente A sorte Então ela correu Ela 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 Vendo lá Lá fora Uma fumaça Perto do carro Ela pensou que era o carro pegando fogo E o carro aqui perto Ao lado do tanque Né E se ela Se ela não vê Se a gente tivesse Sei lá Viajado Alguma coisa Isso aqui tudinho Ia pegar fogo Ia pegar na casa Ia pegar no carro E Ia virar merda aí Isso é só pra dar um recadinho Pros fumantes E pedir aos fumantes Pedir aos fumantes Que Por gentileza É Tenham a decência E O senso De quando fumar Não joga pita de cigarro fora não Antes Claro que tem que jogar fora Mas Antes de jogar Por favor apaga Tá É só um pedido aí Um apelo Deixa eu ver se essa porra Tá queimada Não tô enxergando Vé Não Pior que não Está queimada Tá queimada Nada Não tá Só Só as laterais Bom Eu tirei pra ver Porque Eu não tenho as lâmpadas Certo Eu não tenho a lâmpada Então eu vou ter que ir ali Comprar Vou ter que ir ali Comprar as lâmpadas 41,57 41,57 40,30 Como é que pode? Uma é 41,57 Outra é 30,57 Que Paiassada é essa Véi Bom Deixar aqui Vou lá comprar E volto Beleza? Então daqui a pouco Eu volto Com o vídeo E aí Voltamos Vamos ver Antes de botar dentro Eu vou lá ligar E testar Né Véi Eu não sou besta Vamos lá ligar Aqui Ela não estava ligando A lateral A lateral primeiro Que era a lateral Que estava dando problema Foi Acendeu Foi Que bom Vamos botar Pra piscar Tudo funcionando Lindo Maravilhoso Pronto Pronto Galera Desculpa Ai Então agora Vamos montar Montar A parada Do sucesso Mesmo Esse negócio Quando encaixa Ele encaixa Com vontade Simples assim Eu vou trocar Essas lanternas Eu vou botar De LED Aí a de LED Não tem lâmpada Então não precisa Estar trocando Essa porra Desse jeito Aqui não Toda vez Essa palhaçada Até mesmo Se a lâmpada Fosse de LED Eu tinha que estar Trocando assim Se fosse trocar Alguma coisa Podia já ser direto Arcaico Pronto Ok Pai Exatamente Por dentro da garagem Rapidinho Pra vocês Pra não faltar Que agora Inverno chegando Qualquer videozinho Vai ser motivo Pra gente fazer Um Qualquer Quer dizer Qualquer coisinha Vai ser motivo Pra gente fazer Um videozinho Pronto Carro de trabalho Lanterna no lugar Leite E já foi Por dentro da garagem Finalizado Valeu Aquele joinha aí Pra ajudar a gente Galera E obrigado Por vocês Estarem sempre Acompanhando a gente Aí no canal Beleza E é isso Por dentro da garagem Aí com a Dojona Valeu Aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau